Vamos iniciar a nossa aula com um jogo de aquecimento em que eu vou tentar tocar o ombro do meu parceiro e ao mesmo tempo vou evitar que ele toque o meu ombro também. Posso deslocar, posso esquivar, tocar. Atenção que me ajudo tocar com o pontinho dos dedos, não há pancada. Só tocar somente no play, ok? Para começar, a palavra que nós utilizamos é ajimê. Para parar dizemos mate, ok? Ajimê. Vamos lá, cada um vai contando os pontos que vai conseguir, bom. Atenção para não tocar na cara do play. Atenção para não tocar na cara do play. E agora quero a mesma coisa, mas vou tentar tocar no joelho do meu play. Atenção à cabeça, proteger a cabeça para não dar cabeçado. Posso esquivar, posso tocar, sempre com o pontinho dos dedos a tocar. Ajimê. Matei. Muito bem. Agora vou pedir que façam a mesma coisa tocando no cotovelo. No cotovelo. Vai no pulso, vai no ombro, no braço. Tocar no cotovelo. Não pode dar pancada, pode esquivar e tentar tocar. Ajimê. Batem. Muito bem. Para terminar esta fase vou querer que toquem no pé do colega. Tocar com o pé do meu colega. Pode ser para o direito ou para o esquerdo. Há vontade. Mas tocar. Não pisar. Está bem? Ajimê. E... Matei. Ok. Importante. Sempre no final de cada exercício. e no início fazer a salvação ao nosso parceiro. Pés juntos. Mãos ao lado do corpo. E agora uma ligeira inclinação do tronco. À frente. E voltamos novamente. Isto é muito importante. E revela o respeito que eu tenho pelo meu adversário. E agora queria, no chão, sentados no chão, vamos deslocar pelo nosso espaço utilizando várias formas. A primeira quero que vocês utilizem o caranguejo. Mas o caranguejo bebe ainda não consegue tirar o rabo do chão. Vamos deslocar à vontade para onde quiserem. Pode ser para a frente. Pode ser para trás. Pode ser para os lados. Como quiser. Deslocar. Isto. Vamos lá. Muito bem. E agora já há um caranguejo mais descidinho. Vamos tirar o rabo do chão. E, sem tocar pelo rabo do chão, vamos andar à vontade de um espaço. Pode ser para a frente. Pode ser para trás. E, isto é. Muito bem. E agora quero um gato para a gente de gatas. Prontos. E vamos andar à vontade pelo espaço. Gatas para onde quiser. Sem bater nos colegas, sem bater nos altos taques. Isso mesmo, muito bem, e agora é um animal que toda a gente conhece, uma minhoca, está a gente deitada no chão, barriga para baixo, e agora vamos restrechar pelo tapete, barriga sempre no chão, não pode tirar a barriga do chão, as pernas ajudam também a deslocar, o espaço, atenção aos pés, sempre no chão, a ajudar a empurrar, esse, e, 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 agora a nossa minhoca vai estar de barriga para cima, e, a mesma coisa, vamos deslocar pelo tapete, apanhar sol, é uma minhoca que gosta de sol, pode ser para a frente, pode ser para forrar para trás, como quiser, isso, e cheio, ok, vamos descansar um bocadinho, arranjar os quilómetros, dois, com preciso, respirar bem, isso, bom, agora vou-vos propor um trabalho, já para luta no chão, está bem, vou pedir que um fique deitado de barriga para cima, ok, o outro vai ficar de pé em frente ao coleiro, e o meu objetivo é tentar tocar na cabeça do meu parceiro, não se esqueçam do que eu disse no princípio, tocar, não é, bater, tocar só, ok, não posso entrar pela uma das pernas do meu parceiro, tenho de ser sempre à volta, posso rodar para um lado ou para o outro, e, importante, para o meu parceiro, as pernas podem servir para controlar, mas atenção a este movimento para não darem pontapés na cara do colega, está bem, vamos experimentar, agibem, é isso, opa, quando um conseguir, troca, ao fim de 10 segundos, eu não consegui, troca, eu vou por baixo, e agora é o meu parceiro a tentar tocar, opa, eu vou tentar, posso utilizar as pernas para controlar, opa, e, trocou, vamos trocando, vamos trocando, vamos lá, opa, posso tentar enganar o meu parceiro, e, trocou, troca outra vez, isso, muito bem, e agora, o mesmo exercício, mas agora vou poder usar as mãos da seguinte maneira, se o meu parceiro é muito forte e não me deixa chegar ali, eu vou poder usar este movimento, corrar as pernas do meu parceiro, e agora vou tocar na testa, estou aqui a tentar, eu não o deixo, vou empurro, vou tocar, está bem, ele não pode virar a barriga para baixo, ele pode esquivar virando barriga para baixo, certo? troca, vai te vendo, e troca, como um parceiro, troca, yess, olde, soca, grito, cornaő, soca, urbem, e go tapas Braiz, vamo lá, vou virar Bárbie, Agora vamos propor um outro exercício, ainda de luta, isto é uma luta, vou propor um outro exercício. O meu parceiro vai colocar-se a quatro pontos e eu tenho como objetivo tocar no pé do meu parceiro. Ele não vai deixar, vai fazer o que ele entender, não pode agarrar as pernas, nem pode virar de barriga para o ar e eu não posso passar por cima dele para tocar, certo? Mas tenho aqui uma raiva importante, tenho que ter sempre uma mão em cima das costas do meu colega, posso trocar, mas tenho que ter sempre uma mão em cima do meu colega, ok? Ok? Vamos enfrentar, vai chegar aí! Opa, boa! Eu não consegui, troca! Seis, sujeito! Seis! Ok, muito bem! E agora, ainda na sequência deste exercício, mão em cima das costas, do meu colega, mas agora, em vez de vir tocar no pé, eu vou tentar colocar-me às cabelitas do meu parceiro. Só isto, certo? Tenho que ter sempre uma mão, rodar para o outro e, opa, chegar às cabelitas do meu colega. Não é preciso rodar, não é preciso cair. Quando não conseguir, troca, faz o outro. Está bem? Vamos experimentar. Faze bem! Faze bem os joelhos, contra as pernas, para ele não fugir. Isso! Muito bem! Vamos descansar um bocadinho e, a seguida, vamos falar sobre um aspecto que é fundamental no judo, que são as quedas. Se ver caído é fundamental para eu não me magoar. Ok? Então, vamos começar com este exercício. Deitados, barriga para cima, pernas juntas. Vamos, apontar com as mãos, para cima, para o tempo. E a palma das mãos, voltada para os meus pés. É esta parte que vai bater no chão. Vou deixar aqui, devagarinho, os meus braços, ao lado do corpo. Não muito abertos, nem junto ao corpo. Aqui. Muito importante, me ajudo, a cabeça. A questão da cabeça. A minha cabeça não pode estar apoiada no chão. Quando eu for projetado, se pode com a cabeça, vou magoar. Então, a cabeça, sempre com o queixo que está do peito, e fazer este movimento. Só deixar que eu estarei, esclavamente, ao lado do corpo. Está bem? Está bem, então, preparar? Bem, juntos, o queixo, do lado do peito, mãos, apontar para o tanto, e devagarinho. Outra vez. Do lado, três. Percebem bem como é que é que o braço bate, bate, o braço do outro, bate. Este, mais uma vez. E, sim. Muito bem. Agora, quero que vocês façam o boneco sempre em pé. O boneco sempre em pé. Mesmo que caia, para onde caia, vai terminar sempre na posição de sentado, no nosso caso, sempre em pé. Eu vou dobrar as minhas pernas. Vou abraçar as pernas, abraçar bem. Não posso largar as mãos, nem as pernas. E, agora, vou encostar o queixo ao peito e vou balançar. O boneco, assentar novamente, sem largar as mãos, sem largar as pernas. Atenção ao problema da cabeça. Não pode tocar no chão. Ok? Muito bem. Vamos apontar todos. Tenham atenção aí em casa. Se não há obstáculos à vossa volta, que vos possam magoar. Afastem tudo bem. Vamos abraçar bem as pernas, agarrar com força. Nos braços temos que ser fortes. E, agora, devagarinho, queixo no peito, fechadinhos, como uma bala, vou balançar e o boneco termina novamente sentado. Vamos lá. Opa. Isso. E terminam sentado. Mais uma vez. E cheio. Podem repetir isto mais vezes, claro. Está bem? Bom, vamos continuar com as quedas. Estivemos a fazer pequenos jogos, para vocês perceberem. E, agora, vamos fazer já aqui um exercício, que é quase uma queda. Pernas unidas e esticadas. Vou segurar nas calças junto aos joelhos. Ok? Não esquece, é que o queixo, bem fletido, colar o queixo ao peito. E, as minhas pernas são pesadas. Eu tenho que ser forte em dois momentos. No primeiro momento, a puxar as pernas. No segundo momento, a travar as pernas. Eu vou fazer a primeira fase de frente e depois faço de lado, para vocês perceberem. Agarrei com força e vou ser forte e puxar as pernas. Opa. Puxei. E agora tenho que travar. Quando o travo, quando estou nesta posição, com as costas totalmente apoiadas no chão, vou largar as calças e vou deixar cair os braços ao lado. Vou fazer a outra vez agora de lado. Para vocês verem. Agarrei-me nas calças. Primeiro, tenho que ser forte a puxar. Puxei. Agora forte a travar. Para as pernas não passarem para trás da minha cabeça. Forte aqui a travar. Largo as calças. Tenho as costas bem apoiadas. E faço o batimento. Vou fazer outra vez agora de costas. Para verem o pormenor da cabeça. Agarrei-me nas calças. Puxo forte. Travei. A cabeça não toca no chão. Nunca pode tocar no chão. E agora faço o batimento. Está bem? Vamos lá então preparar toda a gente. Pernas esticadas. Agarra forte nas calças. Olha o queixo. Fletido. E vamos. Puxou forte. Puxa. Travou. Bom. Tenho as costas todas no chão. Vou fazer para o outro lado. Muito bem. Outra vez. Reparem que as pernas são esticadas e unidas. Outra vez. Agarra bem. Vou puxar forte. Puxa, 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 puxa. Travei. Agora faço a tira. Muito bem. Muito bem. Vamos passar ao exercício a seguir. Até aqui fui a brincar. Mas eu já vi que vocês já aprenderam, já sabem fazer. Vamos fazer agora um exercício um bocadinho mais difícil. Mas eu tenho a certeza que vocês vão todos conseguir. Já não vou agarrar nas calças. Agora vou começar nos braços, à frente do nariz. Lá em cima da barriga, à frente do nariz. Vou pular no queixo, ao peito. Muito bem. E agora vou imaginar que tenho uma corda presa do joelho ao cotovelo. Está bem? Quando eu puxo o cotovelo, a perna vem comigo. Vou deixar-lhe cair atrás, trazer as pernas. Quando tiver as costas totalmente apoiadas, faço um batimento. Está bem? Eu vou fazer outra vez, mas agora tu gostas. Para vocês verem a minha cabeça. Vou puxar o fanguinho. Trazer as pernas comigo. Travou. E agora o batimento ao lado do corpo. A cabeça sempre protegida. As pernas não podem afastar, nem dobrar. São esticadas e os pés juntos. Está bem? Vamos lá experimentar. Em direção. A gemela. Isso. Só batem quando tiverem as costas totalmente apoiadas. Outra vez. Hop. Muito bem. Última vez. E hop. Este exercício chama-se o shiro ukemi. O shiro quer dizer para trás. Ukemi quer dizer queda. Ok? Portanto, isto é uma queda para trás. Eu agora vou propor um outro exercício, também de quedas. É um shiro ukemi. Mas vou propor um exercício com o professor Luís. No shiro nós trabalhamos muito na base da cooperação com o outro. No sentido de ajudar o meu parceiro a melhorar, a ultrapassar as suas dificuldades. E ele a mim. Então, eu vou ajudar o senhor Luís a cair. O senhor Luís vai ficar na posição de cócoras. Mas, eu vou agarrar nas mangas junto ao puto dele. Se não tiver aqui modo, não há problema. Se vou segurar nos pulsos do meu colega. E tem que ser muito forte eu. Certo? Se o Luís vai deixar cair-se para trás, eu vou aguentá-lo. Isso é forte. Vou aguentá-lo. Quando eu ver que ele está a tocar com o rabo no chão, vou agarrá-lo e ele faz um exercício. Ok? Outra vez. Vou agarrar. Só eu é que agarro. Eu é que agarro. Vou deixar cair atrás. Eu vou ser forte, aguento-a-lo. E, importante, olha a minha cabeça. Não posso ir com a cabeça à frente. Olha a minha cabeça. Quando vejo que ele está a cair, largo. Cabeça cá atrás, para não levar os pés do meu parceiro. Fez o professor Luís. Agora faço eu. Vou deixar cair atrás. Ficadinho. Pronto. E, pronto. E faço o exercício. Com calma, a bater com as mãos no chão, para não se magoar. Podes fazer tu uma vez, e o teu pai, ou o teu irmão, ou o teu primo, a outro, irem alternando um com o outro. Está bem? Terminamos a nossa aula por aqui. Vamos fazer a nossa saldação final. No início, começámos com a saldação de pé. E agora vamos fazer a saldação dos joelhos. A saldação dos joelhos deve ser sempre feita quando nós estamos a fazer luta no chão, trabalho no chão. Eu vou ensinar a fazer a saldação. A primeira perna a baixar é sempre a perna esquerda e depois a direita. Vou sentar-me sobre os calcanhares, apoiar as mãos com os dedos unidos sobre as minhas pernas, e agora costas direitas, que os dedos unidos sobre as minhas costuras, vou deslizar as mãos até ao chão e faço a saldação. Não preciso manter com a cabeça no chão. E volto outra vez à posição. Eu vou fazer de costas para ver, neste princípio, para verem a posição dos pés. Vou descer primeiro a perna esquerda, depois junto à direita, pontinha dos pés enrostada, e vou sentar. E agora vou baixar para fazer a saldação. Não levanto o rabo. Ok? Vou sentar e faço a saldação. E para levantar, fazemos tudo ao contrário. Primeiro tiramos o rabo de cima dos pés. A primeira perna a levantar vai ser a perna direita. E agora subo a perna esquerda e estou pronto para sair, para começar a lutar, para começar a fazer o exercício. Está bem? Vamos experimentar todos. Esta saldação final é a saldação entre o professor e a turma. É, no fundo, um dizer obrigado por estarem na aula, por terem participado connosco e, da vossa parte, obrigado pelo professor nos ter participado nesta aula. A perna direita é a primeira, depois a esquerda e agora podemos sair. Quando saímos do tapete, no final da aula, fazemos também a nossa salvação de pé para sair do tapete. A perna direita é a primeira, depois a esquerda e agora podemos sair, depois a esquerda e agora podemos sair, depois a esquerda e agora podemos sair, depois a esquerda e 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 depois a esquerda e